Olá pessoal, bom dia gente! Hoje é dia 2 de maio, começando o mês de maio aqui gente Pra quem não sabe, mês de maio não vamos fazer Matsura todo dia, dar os parabéns e tudo mais Porque vai ser um mês bem corrido mesmo, então de repente a gente pode falhar um dia de não conseguir gravar Vai ter muita coisa esse mês envolvido, muito trabalho, então a gente não sabe se vai conseguir dar conta Mas vamos tentar postar vlogs todos os dias, vamos tentar, tá bom? Mas a gente não vai fazer sim, o Matsura todo dia, né? Assumir aqui que vai fazer todo dia, né? Eu estou tomando café agora, gente, comecei aqui o vlog com vocês na cozinha Gente, que falta tá fazendo armários nessa cozinha Pra quem nunca viu direito a cozinha aqui, ó, ali tem a parte da lavanderia, né? Aqui vai vir, ali vai ter um armário na lavanderia e aqui vai ter outro Gente, fica só com esse balcãozinho aqui, ó, tá sendo osso, não dá pra comprar Eu quero comprar várias coisas, utensílios domésticos pra casa, mas como que eu vou colocar tudo isso dentro desse balcão? Não tem jeito, né? E o marceneiro falou assim que vai ficar pronto pro final de maio, então não sei o que Aguentar ainda, gente, tô precisando de micro-ondas, mas no armário, aquele móvel planejado Vai ter aquela parte de colocar o micro-ondas, sabe? O nicho aqui Então, não sei, gente, até pensei em comprar o micro-ondas e colocar em cima da máquina pra fazer uma gambiarra aqui Mas enfim, estou tomando um cafezinho da manhã aqui, mamãozinho Pena que a Thalita não gosta, gente, senão ela poderia comer, né? Um mamãozinho E a Thalita tá lá no quarto, caiuquinha, né Thalita? Vem pra cá Gente, ontem eu fui na casa da minha mãe e tinha várias cartinhas Olha, tinha uma cartinha aqui da... Olha que legal, ela mandou pra família Matsura Não tem, da onde é? Ué, que estranho Tem uma outra cartinha aqui que é da Maria Helena Ela é da Bahia, gente Que legal! Que fofa, da Bahia Outra aqui é de Simão Dias Acho que é Santa Catarina Olha que legal, cada uma de um estado Essa aqui, gente, é da Júlia Ramada Ela é de São Paulo Manda aqui Olha que legal, colocou um monte de figurinhas Tinha três cartinhas... quatro cartinhas lá na caixa postal E eu vou abrir agora, aproveitar e tomar café Daqui a pouco eu volto aqui O que que tá pegando? O que que tá pegando, Yuki? Você tá tudo rosa aí, né? O que que tá pegando? Ah, meu amor Olha o rabinho Olha o rabinho de ser vergonha Olha o rabinho de ser vergonha Vem cá, vem cá Vem cá com a mamãe, vem Vamos lá, vamos procurar a Nítia Vamos procurar a Nítia, vamos Vamos procurar a Nítia Vamos procurar a Nítia Ali está ela Ó, o sofá é tão grande, gente Sério Tão grande Deixa eu focar Mas a pessoa gosta de ficar assim Vai entender? Vai entender? Vai entender? Olha a roupa da Yuki Ai, meu Deus Bom, voltamos aqui agora A gente aparecia aqui agora, né? Nem aparecia no vlog Apareceu aquela hora que eu mostrei Ah, é verdade Apareci de novo então aqui agora, gente Gente, passamos a tarde toda Procurando uma bendita lotérica Banca de jornal, de revista Pra achar aquelas raspadinhas Sabe aquelas raspadinhas da sorte? Só que Nada Até agora nada Toda hora a gente para 10 perguntas Tem raspadinha, moça? Não, onde tem? Não sei Meu Deus Agora eu achei Procurei no celular aqui Só que já passou do horário que Que fica aberto Normalmente fecha tudo 6 horas E agora já está É, falta um minuto para 6 horas Isso, porque já é o segundo dia, né? Segundo dia Acho que foi sábado passado Que a gente foi procurar, né? Sim Sábado passado a gente foi procurar A gente foi em duas bancas E nada Não encontramos Hoje a gente foi em mais de três E nada também Meu Deus Será que a gente vai achar? A saga da raspadinha É, a saga da raspadinha Porque a gente queria comprar Para gravar vídeo, gente Sabe? Quem sabe a gente ganha um prêmio aí Imagina Se a gente compra a raspadinha Para gravar o vídeo E acaba ganhando Eu confesso, gente Que eu gosto dessas raspadinhas Mas nunca fui de comprar Assim, né? E nunca tive sorte também Fala verdade, né? É, eu não sou muito sorte Nem em bingo Eu gosto dessas coisas A única raspadinha Que eu consegui ganhar alguma coisa Foi aquela do Japão Lá, que é no restaurante brasileiro Ah, não Eu já ganhei assim uma vez Uma raspadinha, gente Do Japão Ganhei em gorriacoem Só que a pessoa inteligente Ela não foi buscar Não foi buscar o prêmio Aí a gente estava naquelas paradas, né? Que a gente passeia E viajava Eu falei, mãe, eu vou comprar uma raspadinha Minha mãe Então, se você quer comprar Compra, né? Aí eu comprei Raspei lá Toda feliz Veio o resultado na internet Eu falei Mãe, eu ganhei gorriacoem Ai, minha mãe, que legal É, gorriacoem seria 15 reais É, ganhei 15 reais Minha mãe, que legal Mas ela gastou 1 real, né? Gastei 1 real e ganhei 15 Tava bom, tava Mas eu não peguei o dinheiro, então Aí a pessoa não foi buscar E joelhas É, eu não sabia que dava pra pegar Em qualquer lotérica Eu achei que tinha que ser Na que você tinha comprado, entendeu? E aí eu não sabia desse detalhe Passou a data A pessoa que pegou o dinheiro E já era É, e agora já é 6 horas em ponto Sim Passamos no supermercado E agora vamos embora pra casa, né? Compramos algumas coisinhas Assim, vamos pra casa Fazer um lanchinho pra comer, né? E depois gravar uns vídeos pra vocês É isso, gente Raspadinha hoje não deu certo Vamos ver se amanhã a gente acha Olha quem está na cozinha Tá lento puro, tá? E a nossa geladeira, gente Parece que ela é um foguete Ela vai decolar a qualquer hora Com esse barulho Vocês conseguem ouvir esse barulho? É cada um bagulho aí de trocar Olha Parece que é um foguete assim, ó Daqui a pouco vai Ó, a nutelinha da Thalita lá em cima O que temos aqui hoje, Thalita? Ignora é bagunça, né, gente? O que temos aí hoje? Hoje não é frango, né? Misto quente, Thalita Misto quente da Thalitinha, gente É Tá vendo, querido? A pessoa só sabe assim É, não é só tirar frango, não, viu? Que é talento puro, né, Thalita? Respeita 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 Bom, voltei aqui, gente E adivinha o que acabamos de fazer Olha, aqui tem várias coisinhas Algumas coisas Porque o restante a Thalita já jogou Outras guardou, né, Thalita? Olha, olha só isso Iogurte Leite Salgadinho Mais salgadinho Mais salgadinho lá na pia Adivinha que desafio nós gravamos A Thalita tá até assim Nem falando Porque o estômago dela Virou assim, ó Um balaio de gato mesmo Gente Tensa esse desafio que nós gravamos, hein? Vocês vão conferir lá No primeiro canal Daqui uns dias A gente vai postar Porque a gente vai colocar Uma sequência De desafios Que a gente tinha prometido Uma semana de desafio E nesse meio dessa semana Vai estar esse desafio, gente O que será que é? Olha Tinha Nutella Tinha vinagre Pimenta Um monte de coisa, gente O que você acha, Thalita? Será que o pessoal vai adivinhar? Eu acho que foi um dos piores desafios Que eu já fiz Juro Juro pra vocês A Thalita, nossa Passou muito mal, né? E, gente Na hora que a gente Tava indo lá pro centro, né? Chegou uma caixinha Pra gente Sabe da onde? Da Ricoste Aquela empresa de maquiagem Vou mostrar pra vocês O que vem aqui dentro Gente, o pessoal da Ricoste Mandou uma É a segunda caixinha Que a gente recebe deles E a Thalita já abriu aqui Porque ela é curiosa Então vamos lá Uau Olha isso, gente Várias bases Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Deixa eu ver A Thalita abriu Mas ela não tirou Ela só olhou por cima Aqui da telinha É só base, né, Thalita? É, gente É isso Só bases Mas olha quantas bases Caiu Alguma aqui? Ai, caiu Nossa Nossa, é uma coleção de bases Que demais Olha, ela é toda mate Que legal Olha, deixa eu ver As cores Acho que eles mandaram todas as cores Ai, que demais Já vamos testar Já Deixa eu ver as cores aqui Olha, tem bege claro Clara Escura Média Que é mais bege E essa aqui Bege média Olha Tem todas as cores Da base Ela é mate Toque aveludado Maior cobertura Efeito mate Secagem rápida Obrigada, Ricoste Vamos usar sim Com certeza Arigato E atrás das bases O que temos aqui? Ó, não tem base Pra você Olha Um bortinho Um bortinho Blanco Que soninho Epa Tem alguém ligando pra mim Pera aí, gente Gente, olha quem está aqui Tadã Fala oi, amor Oi, gente Eu estou gravando um vlog Aqui pro canal Matos da Vlog Se vocês quiserem mais vídeos Dá mais de 58 mil likes Nossa Que cara exigente, meu Vira o celular pra cima Vira em pé o celular Aí, ó Ele está lá no Daz Você está no Daz, né amor? Estou no Daz de 5 andares Ele está naquele Daz de 5 andares Gente, ele foi comprar algumas coisinhas pra nós E agora ele ligou pra mostrar o que a gente quer lá Então como a câmera já está acabando a bateria Eu vou encerrar o vlog aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça de curtir esse vlog Se inscreva no canal E em breve vocês também conferem o vlog do Mr. Matsura Né amor? É, vai estar no seu canal mesmo Isso, ele vai postar nesse canal de vlog aqui O vlog que ele está fazendo lá Porque é meu canal e ninguém assiste Ele foi que no canal dele ninguém assiste Então tá bom, gente Um beijo Fiquem com Deus Manda um beijo pro pessoal Um beijo, pessoal Um abraço Até mais Tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau